E aí galera, o vídeo de hoje é sobre numerais romanos e como a gente calcula os séculos a partir deles. Então vocês vão aprender a escrever, a ler e a saber para qual século aquele ano pertence. Beleza? Então me acompanhem, vamos aí! Antes de mais nada, a gente precisa saber o que significa cada letra em algoritmos romanos. I, 1, V, 5, X, 10, L, 50, C, 100 e vamos parar por aí. Até aí já está bom. Beleza? Segundo ponto, os romanos usam uma noção de acumular. Então se eu coloco I, 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 eu tenho o número 3. Só que preste atenção, essa é uma regra básica, só se acumula 3 numerais. De modo que a gente tem 1, 2 e 3. Muito fácil. E aí quando chega no 4? Não podemos acumular 4 numerais seguidos. Portanto, a gente tem que partir do numeral seguinte, que é a letra V, que representa 5 em romanos. E aí o que a gente faz? Colocando um número menor do lado esquerdo, ele está a subtrair. Então o V com esse 1 aí do lado esquerdo é igual a 4. Ah, mas e se esse 1 tivesse do lado direito? Põe outra coisa, ele passa a sumar. E aí você tem o 6. Esse é 2, o 7, esse é 3, o 8. Para fazer o 9 é a mesma coisa que a gente usou para fazer o 4. Só que agora a gente vai partir do 10. Colocar 1 à esquerda, vai diminuir, vai subtrair e vamos ter um 9. Vamos complicar um pouquinho agora, vamos falar do 14. Para fazer o 14 a gente precisa do 10 do 4. Você põe o 10 primeiro e o 4 à direita. Se o 4 está à direita, a gente sabe que ele está somando, certo? Olha como fica a ordem, então. X, 1, V. Professor, como que eu sei que é X mais 1, 11, mais 5, 16? Bom, porque se fosse para ser 16, se fosse para somar, o número de menor valor que é o I, ele estaria lá no final. Ele seria o último número a ser escrito. Ele não estaria no meio. Ele está no meio por quê? Porque ele está subtraindo o 5 ali, certo? Então a gente tem o 14 dessa forma. Outro número que costuma causar bastante confusão é o 19. Como fica o 19? 10 e o 9. Pensa assim, tá? Fica muito mais fácil. Faz o 10 primeiro, você conhece o 9. Vai ficar X, 1, X. Por que isso não é 21? Porque para ser 21 precisaria estar lá, X, X e 1, lá no final. O número de menor valor, lá na direita, no final do numeral, certo? Basicamente, então, sobre séculos é isso. Eu posso complicar aqui colocando 40, 70, 1572, vários números aqui para impressionar vocês. Mas eu sou professor de história. Na história a gente não vai usar esse monte de números romanos. Basicamente a gente usa os números romanos para falar de séculos. E basicamente a gente usa o quê? Até o século 21, que é o século que estamos agora, neste momento. Portanto, não vou gerar mais preocupações para a cabeça de vocês. Tá bom? Vamos parar aqui no 21? Acho que já deu para entender. Tem lista de exercícios na apostila. Vou deixar uma lista extra aí também na descrição do vídeo. Faça ela até aprender. Até aprender a fazer sozinho. Segundo ponto da aula agora é falar então sobre os anos. E como cada ano se encaixa em determinado século. E tem uma conta para se fazer aí. Primeira coisa que a gente precisa saber é que o século é uma unidade de 100 anos. Portanto, se eu quero escrever 100, eu uso 3 dígitos, certo? 1, 0 e 0. Guarda bem esse princípio que ele vai salvar a nossa vida. Como que eu vou me basear então para fazer os cálculos? Para saber em qual século está um determinado ano. Vamos pegar aqui, por exemplo, então, o ano 723. O processo vai ser sempre o mesmo. Eu isolo os dois últimos dígitos da direita. Isolei. Eu verifico se eles são 0, 0 ou qualquer outro número diferente disso. 723, caso são 23. Não tem nada a ver com 0, certo? Toda vez que o número for diferente de 0, 0, eu trato eles como valendo 1. E o que eu faço? O número que sobrou isolado na esquerda, eu somo. 7 mais 1 igual a 8. Portanto, o ano de 723 pertence ao século 8. E se fosse 0, 0? Daria diferença, professor? Sim. Se fosse o ano de 700, por exemplo, a gente isola o 0, 0 aí. E quando é 0, 0, a gente soma o quê? Não soma nada. Sobra só o 7 lá. Seria século 7. E eu tenho que escrever esse século, portanto, com algarismos romanos. Repare que o princípio vale para qualquer número. Vamos pegar o ano de 1500. 1500. Descobrimento do Brasil. Ou chegada dos portugueses na América. A gente isola o 0, 0. O 0, 0 não soma nada, certo? Sobra o quê? 15. Século XV. Portanto, século XV. Agora, e o ano de 1530, professor? 30 anos depois. Bom, eu isolo ali os dois últimos números. O que é? Temos um 30. Se for 30, se for 22, se for 1, se for 2, 3, 99, não importa. Qualquer valor desse vai ser contado como 1. 15 mais 1 igual a 16, certo? Então, século XVI. Ah, e se fosse o ano de 1799? Mesma coisa. Isola os dois últimos. É 0, 0? Não. Então, vale 1. 1 mais 17 igual a 18. Século XVIII. O ano seguinte, 1800, também vai pertencer ao século XVIII. Por que isso? Tem o 0, 0. A gente risca 18. Sobra 18. Século XVIII. E por que acontece isso, então, professor? Por que o século acaba em 0, 0? Simplesmente porque eles não começam em 0, 0. Não existe na história do calendário cristão, que é o que a gente se utiliza e baseia, ano 0. Assim como não existe século 0. O nascimento de Cristo marca, então, o ano 1 desse calendário. E é também o século 1. Portanto, se o ano não tem valor de centena, né? Por exemplo, se qualquer ano aí que vai de 1 até 99, ele não tem 3 dígitos. Qualquer um desses anos, portanto, vai pertencer ao século 1. Não importa se é o ano 1, se é o ano 2, ano 3, ou o ano 99. Qualquer um deles vai pertencer ao século 1. Bem simples, né? Qual que é o último ano do século 1? O ano 100. Certo? E a gente risca o 0, 0. Pronto, sobrou 1. Século 1. Bem fácil. A partir do ano 101, estamos no século 2. Basta você fazer a conta aí. Quem entender o princípio é bom de raciocínio lógico, não vai nem precisar fazer conta. A partir do momento que você entende o princípio, é só seguir a lógica. Acho que foi suficiente para vocês entenderem. Se não entenderam, deixa dúvidas nos comentários. Comenta aí se gostou, se não gostou. Enfim, faça a lista de exercícios que está aí na descrição do vídeo, tá? Aproveita aí também para dar uma passeada para o nosso canal. Assista outros vídeos. Nosso. Dê o seu like. Ajude o nosso canal a crescer. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.